Mesmo pra um artista acostumado com os aplausos, esses foram especiais. As palmas saudaram mais um sobrevivente da Covid-19. Depois de 14 dias internado, 9 deles na UTI, foi assim que Cauã mostrou que está recuperado. Senhor, nesse momento eu estou aqui. Vem me ouvir, pois tenho tanto pra contar. O cantor sertanejo chegou a ficar com 75% dos pulmões comprometidos. E pra quem gravou um vídeo zombando da doença, foi hora de mostrar arrependimento. A gente espera que as pessoas possam se conscientizar cada dia mais a respeito disso, porque é importante. Nós já temos aí em fase crítica já há alguns meses, né, o estado da situação da pandemia, dos hospitais e tudo. E esse negócio está difícil de passar, mas em nome de Jesus a gente acredita com fé em Deus que logo vai passar e que a gente intensifique. Principalmente os mais jovens, que gostam de fazer uma festinha. Queremos pedir a você agora, Cauã, que leve a sua voz também como uma voz no sentido de aumentar a prevenção contra essa doença. Os pais de Cauã continuam internados para tratar da Covid-19. Agora o cantor vai seguir em casa um tratamento intensivo com fisioterapia pulmonar. Vão ser pelo menos 60 dias de exercícios para só depois poder voltar a soltar a voz. A gente tem que evitar agora as sequelas, evitar a fibrose pulmonar e as sequelas que ele possa vir ter. Continua o acompanhamento, tanto com médicos quanto com fisioterapeutas. Nas redes sociais, o cantor mostrou como foi a recepção em casa, ao lado da filha, da namorada e dos três cachorros. Eu agradeço a todos que mandaram aquela mensagem para o meu pai, Cauã. Gente, eu estou muito feliz pelas orações que vocês fizeram para o meu papai. Eu agradeço a todos que vocês fizeram para o meu pai.